Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer uma rede com nós de macramê muito top. Espero que vocês gostem, espero que vocês apreciem essa arte. Nós vamos pegar aqui dois cordão de 2,5, passar no meio. Nós vamos pegar agora dois cordão de 3,5 e passar nas duas laterais. E nós vamos começar com o nó DNA, nó parafuso, nó espiral, seja o que você quiser, tá? O importante é você entender que, diferente do nó quadrado, a gente vai pegar tudo para um lado só. No meu caso aqui, eu vou pegar tudo para o lado esquerdo, tá pessoal? Então a gente alinhou aqui ponta com ponta. Já nós vamos iniciar. Pegamos aqui, ó, dois de cada lado, no caso um que virou dois, né? A gente põe ele ao meio. Então a gente põe ele aqui e começa com o nó espiral. E é assim que a gente vai fazendo, ó. Sempre segurando o meio para ele não subir. Pessoal, o nó espiral, ele se repete. Sempre, ó, de um lado, no meu caso, lado esquerdo. E sempre ele vai se repetindo. É só ir apertando que ele já vai fazendo o formato parafuso, ó. Fez a barriga para o lado esquerdo. Lado direito você joga para fora. E aperta. Mais uma vez, ó. Esquerdo barriga. Direito por cima. Passa por trás de tudo. Passou a ponta e aperta. Chamei no zoom aqui para vocês entenderem melhor. Então vamos lá. Mais um nó. Escapou aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Na esquerda você faz a barriga. A direita você joga para cima. E pega por trás. É como se fosse um amarril normal. Só que neste amarril, um a gente joga por cima, outro por baixo, para prender o mestre. Tá? E assim a gente vai, ó. Sempre para um lado só. Agora que vocês já entenderam, eu vou adiantar um pouco o vídeo. E vamos para a próxima etapa. Pronto. A gente já fez aqui em média 18 centímetros. A gente vai distanciar mais 18. Tá? 18, 20. Vai do seu gosto e do tamanho do seu vaso. Aqui embaixo a gente faz o nó quadrado intercalado com o aumento. O que é o aumento? Sempre que sobrar dois na ponta, a gente vai pôr mais um pedacinho de fio de algodão de 1,60. Fazendo assim mais um nó quadrado. Mais uma perna. Essa é a ponta que a gente está colocando. E assim a gente vai intercalando no meio, tá? A gente faz um em cada ponta e sempre vai sobrar para intercalar. A gente vai pegar mais um fio agora. Lembrando que para fazer essa redinha de macramê aqui, a gente usou 12 fio de 1,60. No caso, neste lado a gente usou 6. Do outro lado mais 6. E assim a gente vai fazendo nó quadrado e a gente vai intercalando. Olha aí. Nó quadrado intercalado. Fez um nó quadrado em cada ponta, a gente faz um no meio. Vai sobrar quatro. A gente faz um no meio. Agora a gente vai pegar mais dois fio de 1,60. Um em cada lado. Aqui na ponta a gente vai fazer mais um aumento, né? Um pedaço de 1,60. Mais um nó quadrado. O nó quadrado, pessoal, diferente do nó espiral, é que você faz a barriga para um lado e depois para o outro, tá? E a gente vai colocar mais um pedaço de 1,60. A gente vai colocar 6 pedaços. Depois a gente volta diminuindo, intercalando até ele ficar um só. E assim a gente faz como se fosse um quadrado, só que na diagonal. Pode ver que sempre a gente consegue ir intercalando. Alinhando sempre, ele ficar tudo na mesma altura e pegando do meio. Pega do meio e vem intercalando. É simples. Barriga para o lado esquerdo, passa por cima, pega lá atrás. E agora do lado oposto. Barriga para o lado direito, passa por cima, pega lá atrás. Segurou, apertou. E assim a gente vai intercalando. Agora nós só temos que ir diminuindo. Até agora a gente só aumentou. Agora nós voltamos diminuindo com o nó quadrado intercalado. Até que ele chegue a ponta onde ele só fique 1. A gente vem fechando ele. Pode ver que a gente vem dando nó quadrado e vai sobrando as pontinhas da lateral. E a gente vem fazendo nó quadrado. Sempre intercalando. Barriga para a esquerda. Escapando aqui. Apertou, alinhou. Sempre alinhando, né? Para ficar um trabalho bacana. E para o lado direito. Agora a gente vai fazer o último. Onde a gente fecha. Pega os dois do meio. E faz nó quadrado. A barriga por cima. Passa por baixo. E aperta. Agora para o lado direito. Passou. Apertou. Pronto. Um lado do nosso trabalho está pronto. A gente já tem o aspiral pronto. O lado direito do nosso trabalho está pronto. E agora vamos para o outro lado. Agora é o seguinte, pessoal. Só dê uma acelerada aqui porque se repete. É a mesma coisa, tá? Então é só alinhar a altura para fazer os dois da mesma altura. Faz um nó quadrado. Cada ponta você vai fazer um aumento com 1,60 cada lado. Assim como você fez no primeiro. E assim a gente vai fazendo o lado direito. Vou dar um corte aqui. Já volto com vocês para a gente fazer as duas partes de baixo. E finalizar esse trabalho lindo, maravilhoso. Então, vou dar um corte e já volto. Que é o seguinte, meus amigos. A gente vai pegar quatro. Dois de cada lado. Os dois do meio vão ficar como o nosso central. É o mestre. É o principal. E a gente vai fazer o nó quadrado com os outros dois. E a gente vai unir, assim, eles ao meio. E assim a gente vai dar continuidade no nosso trabalho. Eu vou fazer algumas vezes para que vocês possam pegar totalmente como se faz. Tá bom? Ó, tem dois aqui. A gente pega dois do outro lado. Primeiramente, os dois do meio a gente junta. E vem com o do lado de lá e faz o nó quadrado. A gente puxa alinhando para chegar a ficar grudado lá. Ficar no nosso trabalho. Não ficar longe. A gente vem acertando. Alinha os cordão. E faz o nó do lado direito. Vai sobrar o meio para a gente intercalar. Olha que bacana. A gente já começou a fazer o mesmo trabalho. O trabalho que a gente fez lá na lateral está se repetindo. Mas vamos pegar aqui mais um lado. Ó, dois, dois. Dois aqui e dois ali fora. Os dois do meio ficam no meio central. E os outros dois ficam como um nó quadrado. A gente faz o esquerdo. Depois o direito. Ou você pode fazer o direito primeiro. Depois o esquerdo. Isso aqui é a forma que eu trabalho. Tá, pessoal? Isso aqui é a forma que eu adotei para trabalhar. Eu sempre começo do lado esquerdo. Esquerdo e direito. Tá? Ó, pode ver que no meio está sobrando ali um espaço. Onde a gente pode fazer um trabalho de intercalar. Olha ali, ó. Nó quadrado, mais uma vez. Então, esse trabalho é simples. Você não tem que aprender a fazer algo muito diferente. Você só tem que aprender a controlar ali para ficar bonito o trabalho. Para ficar bem bacana. E o nó é basicamente o nó quadrado e o nó espiral. Que é o nó DNA, nó parafuso, tá? Ó, juntou os dois. E juntou os dois para o lado de fora fazendo o nó quadrado. Antes de apertar, a gente alinha. Puxa ali, ó. Para ele ficar bem pertinho. A gente vem puxando, ó. Puxando e alinhando. Para ele ficar pertinho. Alinhou os cordão. E faz o nó do lado direito. E daí, assim, ele vai ficar o nó quadrado. Estou bem repetitivo, mas, assim, é interessante que você saiba que não existe outro nó nesse trabalho. A não ser... Escreva aí nos comentários. O único nó é o nó... Escreva aí. Ó, mais uma vez o nó quadrado. Direito agora, para finalizar. E a gente volta intercalando o meio, tá? Olha que bacana, ó. Você vem... Nó quadrado intercalado. Você vem fazendo ele, ó. Esquerda, direita. Ó, jogou a barriga para cima, passou por cima e puxa lá embaixo. Pega o próximo. Deixa dois no meio. Aí, ó. Esquerda, direita. Se fizer uma esquerda agora, nós vamos fazer a direita. Olha que bacana esse trabalho. É um diferencial. Isso aqui, no mercado, são poucos que tem, viu? No mercado tradicional. Você tem um diferencial entre os seus concorrentes. Ó, jogou os dois no meio. Nó quadrado. Esquerda, direita. Alinha primeiro, tá? Você sempre alinha no primeiro, antes de puxar o segundo nó. Deixa o fio todo alinhado. Não deixa nada trançado. Coloca ele no lugar dele e depois aperta. Ó, ali acabou. Acabou o outro lado. Acabou, né? Não, tem mais um aqui. A gente vem, põe os dois no meio. Ó, joga o nó quadrado em cima. Antes de apertar a linha. E agora a gente joga a barriga para o lado direito e aperta. Olha que gostoso agora. Você viu que a gente fez um trabalho, que a gente fez todos os aumentos com o material que a gente já tinha. Não precisamos colocar material, porque a gente já colocou. Agora a gente vai colocar... Agora, na verdade, a gente só vai vir fechando o quadrado. A gente só vai vir fechando o trabalho. Ó, com o nó quadrado. Até chegar ao fim. Onde nós só vamos ter na ponta o último nó. Olha aí, ó. Muito simples. Jogou na frente. Pega o lado direito, passa por cima e puxa atrás. Agora, do outro lado. Joga para cima. Pega o lado esquerdo e joga para trás. E assim, pessoal, o que a gente vai fazendo? Nós vamos fechando esse trabalho. Olha que show. A gente vai fechando ele e ele vai sobrando as bordinhas. E vai sobrando a franja, onde a gente vai amarrar embaixo depois com o nó escondido. Olha aí, é só vir finalizando. Vai ficando um trabalho bem diferenciado. Isso vai se repetir, pessoal, dos dois lados, viu? Os dois lados é igual. Eu vou dar um corte para não ficar muito longo o vídeo. Já ficou, mas, enfim. Já volto para a gente finalizar. Porque o outro lado não tem diferença, tá? O outro lado é basicamente esse daqui que a gente fez. E se você tiver dúvida, volta e assiste novamente. Quantas vezes for preciso. O importante é você aprender. Vamos lá, então. Vou dar um corte e já volto. O lado está pronto. Agora vamos prender essas folhagens aqui. A gente devia ter prendido antes. Ó. Basicamente, nó quadrado do lado esquerdo, nó quadrado do lado direito. Intercalou. E bora para finalizar. Ó. Você vem fazendo e intercalando. Até finalizar. E eu vou dar mais um corte aqui. E eu já volto com vocês. Agora que a gente já finalizou todo o trabalho. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que fechar esse trabalho aqui embaixo. Então, vamos lá. Nós vamos pegar um pedaço de cordão. Pode ser de um metro, setenta centímetros, tá? Seu gosto. Eu peguei um metro. Você vai juntar toda a franja aqui, toda a sobra. Você vai dar o nó escondido. Ó. Vai sobrar um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Juntou tudo. Deixa sobrando. E começa a dar a volta. Quantas voltas, Joaquim? Vai depender exatamente do tamanho que você cortou. Vamos ver quantas voltas eu dei aqui. Uma. Isso aqui foi um metro, viu? Duas. Bem apertada. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Bastante volta, viu? Bom, aqui ficou um trabalho top. Onze. Doze. Doze, tá bom? Acho que tá bom, né? Passa por dentro aqui dessa sobra aqui, ó. E puxa aqui em cima. Puxa aqui, o nó vai se esconder. Agora, nós vamos cortar essa sobra. Tanto aqui embaixo, quanto aqui em cima. O trabalho tá finalizado, mas o que eu vou fazer? Eu vou acertar esse vaso. Cortar essas pontas. Cortar essa franja. E eu já volto com vocês, viu? Pegar a tesoura aqui, ó. Vou dar o corte. Só cortar a pontinha. Com a minha tesourinha cega. Cortar a pontinha aqui, ó. Trabalho finalizado. Vou ajeitar o vaso. Vou cortar essas franjas aqui. Não vou mostrar pra vocês eu cortando. Porque a minha tesoura é muito cega. Mas, não tem segredo. Só alinhar e cortar. Já volto com vocês. Pessoal, é assim que ficou o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Olha aí. Trabalho lindo. Olha ele finalizado. Já cortado as tiras. Alinhado as pontas. O nó escondido está aqui. Ó. Feito tudo em nó quadrado, intercalado. Peça linda. Nó espiral, nó DNA, nó parafuso. Chame do que você quiser. Como eu sempre costumo dizer, chame de lindo. Tá muito linda essa peça, né? Então, espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Foi feito de coração, exclusivamente para vocês. E é para aprender, viu? Já deixa o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações. Sempre que eu postar vídeos novos, você será notificado. Muito obrigado. Beijão no coração e até a próxima. Fui! Tchau! 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 Amém.